Eu sou Flávia Noronha e essas são as principais manchetes da hora. Então, está começando a ficar mais tarde. Estava com 26ºC hoje. Não tão tão calor como os outros dias. Então, é meio normal. Eu gostaria de falar sobre a eleição aqui em Brasília. Nós vamos ter eleições para a maior e concertos. Eu acho que são ministro de representatividade. Eu vou mostrar o lugar para o lugar. Mas também há uma candidata para conviver a pessoa para votar. Então, eu vou mostrar o som para poder ver o som. Então, para um palante a chama não se apagou as caminhas do pete. Virando vinha 767 headed has a caminha virando o beret Instead Tira do vereador, tira do vereador Tira do vereador, tira do vereador Eita do vereador Tira do vereador, tira do vereador O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito ruim E esse cara É esse cara Ele tem um cara E Ele tem um cara E Ele tem um cara Ele tem um cara Alguma corretora Ela tem um cara É uma coisa Pessoas tem que pagar Para ter dicas O que ele tem que pagar E a tal O que ele tem que pagar Criança A trabalho A job as a counselor, trying to convince me about report for her. What next? A shopping mall. They show a church. I don't know why they made this exhibition about this church. And there, there's a small copy of this church, like a small church. So you can check out the church, this exhibition in the shopping mall. And then, on the other day, I went close to the real church. So you can see the real church at the exhibition of this church. Thank you. I'm not here to understand or explain, Nem pedir nada pra mim, não quero nada pra mim Eu vim pelo que sei, e pelo que sei Você gosta de mim, é por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você, que eu guardei pra você Pra você não esquecer que eu tenho um coração e é seu Tudo mais que eu tenho, tenho tempo de sobra Tive você na mão E agora tenho só essa canção I don't know why I have an exhibition about the church But it's called Santa Cecita Church So I was in that shopping mall, so I'd like to show you how the storage looks like You can see that the clothes are in other motorcycles You can see that the clothes do not look like the winter We are in winter here, but clothes don't look like winters Get loose now Hey Come on Yeah Break it, break it down Na Na nele, no, na, la, 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 Na nele, na The sand loads wind The waves come The sky can't wait For the light of the sun So how could you Look me in my eye And not see what What I feel inside Tell me how could you Tell me how could you So, that's it That were the news That's what I did Some stuff that I did last week See you, bye bye Band News RJ e Band News Pernambuco Entram com a programação local E daqui a pouco voltaremos com um novo telejornal Band News, a notícia em primeiro lugar